E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Chegaram mais células Live Pio 4 aqui minha e a pergunta que todos querem fazer O que é que eu faço, Assis, quando eu recebo minhas Live Pio 4? Como é que eu vou balancear aí antes de montar o BMS? Qual a dica? Eu preciso de uma fonte? De que para poder montar depois o meu banco de baterias com segurança? Vamos lá, pessoal! Respondendo agora duas questões simplesinhas Assis, quantas células eu preciso para funcionar um sistema? Se for em 12 volts, 4 células 4 células você montou seu banco de 12 volts Nesse caso aqui, as células são nominal de 100 amperes, mas elas dão 105 Então 12 volts, 105 amperes Posso extrair com segurança 80% Então mais de 80 amperes eu posso extrair delas sem danificar Se fosse 24 volts, 8 células 8S, 8 células, 24 volts, 100 amperes Ah, eu posso dobrar, Assis? Pode! Se você comprar 8 células e botar 2 em paralelo Depois mais 2 em paralelo, depois mais 2 em paralelo, depois mais 2 em paralelo Depois formar série, você vai ter 12.8 volts, 200 amperes E aí com 8 células, sistema 8 células, porém em 4S Porque você vai fazer série paralelo Então vai ser 12.8 volts, 200 amperes Se você quiser 200 amperes em 24 volts Você vai precisar de 16 células fazendo um sistema de 8S dobrado E aí sucessivamente Mais dá para trabalhar nos dois sistemas Vou montar minha BMS O que é que eu devo fazer aqui nas células antes de montar? No meu caso, eu faço um balanceamento chamado Top Balance por cima Eu tenho um controlador O que é um controlador? É uma plaquinha Tem dois modelos aqui Essa mais forte, mais elaborada E com a capacidade de corrente maior De 12 amperes E tem uma pequenininha Não é essa caixa, pessoal É só esse controladorzinho aqui Depois eu dou o zoom Eu vou deixar o link das duas na descrição do vídeo O que é que esses controladores fazem? A gente pega uma fonte qualquer dessas aqui Chaveada Essa fonte aqui eu prefiro comprar no mercado livre Porque é baratinha, fácil de vir Rápido E não compensa muito importar não Embulou a tomada aqui Mas pronto Você pega uma fonte dessa chaveada Esse controlador grande aqui aceita fontes de até 60 volts Eu posso comprar uma fontezinha de 12 volts, 15 amperes Porque o controlador é de 12 É bom que a gente tenha uma fontezinha com uma corrente maior Então a partir de 12 volts, 15 amperes Eu já posso ligar aqui Agora o que é que eu recomendo? Como esse controlador é maior Ele aceita e ele pode regular a tensão até 60 volts Então eu comprei uma de 48 volts Que ela chega em 50 e poucos volts Então eu tenho um ajuste maior Eu posso ajustar essa fonte de 0.1 volts até 60 Se eu tiver uma fonte de 50 Eu vou chegar até os 50 O que é que a gente vai fazer? A única coisa que você vai pegar é essa fonte Pegar a saída mais e menos dela aqui Que seria a saída de 50 volts E vai ligar na entrada dessa plaquinha Aqui tem uma entrada, entrada DC Você ligou na entrada DC dela aqui Saiu da fonte, ligou na entrada DC Pronto Na frente dela, essa saída que vem com as garrinhas Você já pode ligar nas baterias E o que é que a gente faz? Espera aí Esse é o modelo de 12 amperes Um modelo mais elaborado E tem esse modelo pequenininho aqui Que faz a mesma coisa Só que ele é de 4 amperes O visual é menor, lógico Essa aqui é mais robusta Tem algumas funções a mais Mas para o que a gente quer aqui Faz a mesma coisa Só que com 12 amperes Eu consigo carregar uma bateria dessa Muito mais rápido do que uma de 4 amperes Pelo menos 3 vezes mais rápido E aí fica a disponibilidade dos dois modelos links Para vocês verificarem E a montagem é a mesma coisa Pegou a saída de uma fonte chaveada Ligou na plaquinha no controlador Depois pega a saída dele e liga nas baterias E o que é que a gente faz? Eu regulo para 3.65 volts Deixo a corrente dela aqui no máximo Eu posso controlar a corrente Posso controlar a tensão Posso controlar tudo aqui Tanto em amperes quanto em watts Ele faz tudo Mas aí eu vou aqui em amperes Eu disse que eu vou deixar ele liberar os 12 amperes máximo dele Então Coloquei aqui para 3.65 volts Comecei a carregar a minha lá em PL4 Eu faço isso com todos É chegando Voltando para carregar Depois de algumas horas Aí eu vou aqui no mostrador E ele me mostra Nesse momento 3.65 volts 0.0.0.0 Ele já mandou Ela absorveu Toda a corrente possível Que ela podia absorver E esse Controlador me mostra Que não tem mais nada Para entrar nessa bateria E me mostra o acumulado Eu vou aqui Depois vou fazer um videozinho mostrando Mas é bem simples Bem simples mesmo Não tem segredo não Tem os botãozinhos aqui Corrente e voltagem Só clicar e ajustar Aqui ele me mostrou Essa bateria Como a Kingo Ela manda Descarregada Praticamente só com 5 amperes Ela mandou Para essa bateria aqui 101.7 amperes Eu já sei o que Que a capacidade dela é bem maior Se eles vendem a de 100 amperes Nominal Que com um pouquinho de corrente Geralmente vem 5 amperes E eu consegui Injetar 101 Ou seja É de 105 para cima Pronto Fiz isso aqui Vou fazer com a outra Quando eu fizer a recarga completa E zerar a corrente em todas Eu fiz um top balance Balance Balancei por cima Todas Aí tem gente que pergunta Tacis E se eu não tiver esse controlador O que é que pode fazer Eu fiz um video no canal Que é um pouquinho complexo Isso aqui Se o fabricante Disse Ah eu estou mandando Todas descarregadas Você já vai medir a tensão Aqui dela Umas vai dar 3.1 3.19 3.20 Você vai depender Bastante Vai ficar no escuro Depender de como elas vieram Porque se uma vier com 50 amperes E uma tensão mais alta A outra vier com 5 amperes Só de corrente E uma tensão um pouquinho mais baixa O que é que vai ocorrer Quando você pegar E fizer um top balance Daquela forma antiga Você pega um fio negativo E coloca em todos os negativos Da bateria E bota um fio positivo E passa Em todos os positivos Da bateria Elas todas em paralelo Você vai conseguir Equalizar a tensão Vai Chega em um determinado momento Após várias horas Que ela vai nivelar Ela vai como se fosse Uma caixa d'água E se interligasse Os caninhos A água Vai começar a passar De onde tem mais Para onde tem menos Só que o grande problema é Se uma caixa Estiver muito vazia Uma caixa Estiver muito cheia Essa passagem de corrente Vai forçar bastante Imagine uma célula Com 5 amperes A outra com 50 E ela passar com muita força Todas com 5 amperes Todas como a King do Manda A King do Manda Com 5 amperes cada um E a tensão quase igual Aí é mais seguro Porque eu estou comprovando Que as 4 vieram mais ou menos Com 5 amperes E na mesma tensão 3.19 Eles até anotam aqui A tensão do teste 3.19 3.19 3.19 3.19 E a corrente Que eles encontraram No teste Antes de enviar para a gente Que é tudo testado Antes de enviar Eles fizeram esse teste Mas outros fabricantes Podem não ser E aí Os controladores Ajudam isso Você Começar a montagem Do seu banco Com elas Completamente Balanceadas Por cima Um top balance Por cima 100% da corrente Injetada em cada uma Delas E aí você vai montar Tranquilo Começando aí Sua primeira descarga Já lá de cima Tanto faz Com um controlador Mais potente Com um controlador Mais fraquinho Porém Esse mais fraquinho Imagine Você mandar 4 amperes Por hora Uma bateria De 105 amperes Quantas horas Você não vai passar 20 horas Você está ali Nos 80 amperes Ainda Vai passar um dia Para carregar Um controlador Que manda 12 Amperes Você já Diminui aí 3 vezes Esse tempo Com 8 horas 9 horas Já está completamente Carregada É um trabalho No início É mais É muito importante Para as lives PO4 Agora eu quero Comentar um pouquinho Aqui Essas células Que eu comprei Essas primeiras São da vendedora Kingbone Fabricante Calbee Já deixei O link dela Aí na descrição Do vídeo Vou relembrar Se eu comprar 8 células Na Kingbone Eles vão mandar Tudo de uma vez Não Por questão De segurança E para Que a gente Não passe Por taxa Cobrança O mínimo O que é que eles fazem Eles enviam individualmente Cada caixinha Fiz uma compra Com duas células Na outro dia Fiz a compra De 6 de uma vez Eles mandam Individualmente Uma a uma Está chegando Já passaram 6 Sem taxa nenhuma Falta só mais duas E provavelmente Até semana que vem Devem estar chegando As 8 aqui Para a gente Montar nosso primeiro banco Essa aqui Com esse Com esse olhinho Aqui Com esse olhinho Com esse mostrador Aqui de segurança Essa válvulazinha Ela é da fabricante Calbee E eles tem também Da Ever Aí lá no anúncio Você vai ver a Ever Com a bolinha Azulzinha pintada A Calbee é essa aqui Mais oval E a outro Círculo Perfeito O que foi que eu fiz Eu comprei 8 dessa Calbee Porque inicialmente O meu sistema Ia ser 24V 100A Porém Essas baterias São tão boas E a gente não sabe O que vai acontecer No futuro Como é que vai ficar Aí o preço dessas taxas Eu vou deixar de comprar Não Mas Se dobrar o preço Se sair delas Aí tem bateria Que a gente está comprando Da Kimbo As de 88 Que dá 90 E 5 Que a gente está comprando De 370 Se ele for para 600 Já vai ficar muito mais caro Então O que foi que eu fiz Eu comprei 8 da Calbee E essa semana Agora no início da semana Eu comprei 4 Ever Para que eu vou fazer 4 Porque eu vou montar Um Uma BMS Com 8 Sistema 24V 100A E vou ligar no Barramento E vou montar Mais um 8S E Vou botar outra BMS E vou ligar no barramento Vão se encontrar 8S de 100A No barramento Mais 8S 100A No barramento Vou fazer um sistema De 24V 200A Para ter uma autonomia Bem maior E um sistema Bem robusto Para poder Enterrar de vez Qualquer Chumboáceo Estacionário Que a gente tem aqui Ficar só Num cantinho ali Para um teste Alguma coisa Mas fazer um sistema Super off-grid Para mim Já Não vai ser Muito suficiente Porém porque Eu escolhi 8KB Que são As top Das top Das top E a Ever E a Ever Também Que são as duas Maiores e melhores Marcas Para lá FPO4 Para poder Eu tenho um parâmetro Vou botar uma BMS Já tem uma JK 200A Com balanceamento De 2A Entre células Também Eu considero a melhor Com o Visual LCD Recomendo No link Que a gente deixa Compre completo Senão você regasta mais Eu comprei a primeira Sem o Visual LCD Depois tive que comprar O Visual LCD Que vem com um botãozinho Com tudo A parte saiu mais cara Então compre logo aí Na opção Que tem o LCD E a outra Eu comprei uma Dali De Também 100A Smart Para poder fazer o comparativo Nós vamos ter Vou acompanhar o desempenho Aqui Do canal Que fica mais fácil Mostrar para vocês A diferença de cada um 24V 100A Da Ever Com a Dali A gente vai olhar As características De cada BMS E vamos ter 8S Da Cal B Com a JK E aí a gente vai poder comparar Se encontrando no barramento Qual o comportamento Desses dois bancos Em paralelo Nesse barramento Já comprei as 8 da Ever Não Por que? Porque Tarcísio Não é rico A gente faz um sacrifício Muito grande Comprei essas 4 da Ever Estou esperando o cartão fechar Mas acho que Esse final de semana Até sexta-feira Até amanhã Ou depois já fecha Eu vou parcelar E vou comprar mais 4 da Ever Para fechar o 8S Porque É melhor eu pagar agora Que está passando As minhas sem taxa Que ainda está com esse preço Excelente Do que daqui a pouco Vim aí A taxa do amor Essa digital tax E aí não vai ter como Escapar Porque aí eu já vou comprar Eu vou comprar Vou Mas Já vai sair mais caro No site Já vai estar ali Ao invés de eu pagar 370, 400 Vou pagar 600 Já vou ter que pagar lá E aqui não Aqui está passando É um risco Ah, mas está passando tudo Já lucrei Comprei 8 Já passou 6 Sem taxa alguma Se taxar 1 2 Estou no lucro Então Vou aproveitar E vou Essa semana Fechar As 4 da Ever E vai ser 8S Calder 8S Da Ever De 100 amperes Dando aí 105 cada um Esse aí Foi meu sacrifício E queria passar Para vocês aqui O que a gente deve fazer Inicialmente Para Antes de montar Fazer esse balanceamento Dessa forma É minha dica Para vocês Também Vou aproveitar Dizer aí O que a Kimbo Sempre passou para a gente Olha Tem uns combos aí De bateria Comprando o combo Com 4 Sempre tem um descontinho E eles mandam Individualmente O código Vem um código chinês Primeiro Depois de uns 12 dias Que foi postado Aí vem o códigozinho Aquele do Brasil Que a gente consegue O acompanhamento Arrastear no site É normal Pode ficar tranquilinho Depois eles atualizam No site lá Bota o código do Brasil E você Por enquanto aí Recebendo tranquilamente Embaladinha Todas 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 Carregando Essa chegou ontem Está carregando Para fazer o teste E essa chegou hoje Agora eu vou passar Esse carregador Para cá Para fazer o teste E na hora da montagem Todas vão estar Balanceadas Por cima Vejam pessoal Esse é o controlador De 12 amperes Que o link está Na descrição do vídeo Zero amperes Praticamente Ele zerou Não tem mais nada Para enviar Para essa aqui Zero Enviou 101 amperes E esse é o controlador De 4 amperes Deixa eu ligar aqui Aí ajusta Na tensão de saída Pode ajustar também A corrente Bem simples O uso dele Os dois links Você vai pegar Uma fontezinha Chaveada E vai ligar A saída dele Na entrada E ele vai ter Uma saída Que vai para a bateria Bem simples Os dois Não tem bronca não Depois eu vou fazer Um videozinho Montando Mas é bem simples Só tem uma entrada Vem da fonte E liga nele E a saída dele Para a bateria Chegou 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 Meu povo Momento do salve Mas antes Te peço Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as nossas cações E quando o vídeo subir Participar aqui Do salve Com a galera E gostando aí Das aulas Das videoaulas do canal Taca o like Taca, taca, taca Taca o like Vamos aí ver Quem foi Calma Vamos ver Quem foi o pessoal Seis primeiro Chegaram no vídeo anterior Esses dias Vídeo corrido Fique pular alguns salves Mas nós vamos vir aí Com salves normais Peço desculpa aí A correria foi muito grande Aí a gente botou Alguns vídeos informativos Não deu tempo De fazer o salve Mas está tudo anotado Antes de ir para o salve Quero avisar vocês Membros do canais Ou quem não é membro Já está aberto aí O sorteio do híbrido Você que é membro Vai ter uma postagem lá Que você vai conseguir enxergar Que é para você escolher A dezena Para participar Do sorteio do híbrido Qual é a regra Vou repetir mais uma vez Você vai para lá Clicou na postagem Vai ter um monte de comentário Todo mundo A 10, a 15, a 50 Isso Você vai olhar As dezenas Ah eu quero Por um exemplo A 7 Aí eu vou olhar Todo mundo comentou Tem alguém que escolheu a 7 Não Então a minha 7 Porque se você Não observar quem já escolheu Escolher um número Que alguém já escolheu A sua escolha é inválida Vai valer o dele Que é quem escolheu primeiro E lá tem as datas A hora dos comentários Dá para saber Quem escolheu primeiro Então abra a portagem Veja se seu número Que você quer escolher Não foi escolhido Por algum outro E depois você escolhe Você quer que faz para ser membro Simples Tem aí a opçãozinha Seja membro 7,99 Um picolé por mês Você ajuda o canal Ao Você ajuda Ao canal A continuar Ajudando a todos Os amigos E a vocês Trazendo informações Gratuitas Sobre energia solar Montagem de sistema Bateria Relátil 4 Todo tipo de coisa Da energia solar Sem vender cursinho Sem nada Sem esconder conhecimento Aqui no canal Para poder vender cursinho Depois A gente vai trazer tudo Sem contar que a maioria Desses cursinhos Não acrescenta Em nada Do que já está aí A gente traz aqui Tudo livre Para vocês Então 7,99 Você Participa como membro Vira caba bom Participando aí Dos sorteios Que a gente fez Teve agora Um ganhador da placa De uma placa Parecida com Essa aqui Uma placa Monocristalina Inmers Anunciada aí Como 135 watts Já foi enviada aí Para o amigo Igor Maldonado Que ganhou Essa placa E agora Sorteio híbrido aqui Que foi enviado Pela Banggood Para a gente A gente fez o teste Tem vídeo aí Na montagem dele Completinho Ainda vou fazer Mais alguns vídeos Com ele Mas Já tem dona aí É um dos membros Que escolheram A dezena aí E vão participar Desse sorteio Então não perca Vamos lá Cadê Cabo bom Nosso amigo Membro do canal Paulo Lá de Canoa No Rio Grande do Sul Grande abraço Nosso amigo Júlio Pimentel Desse parceiro Eu quero um salve aí Para Julián Lá em Barreira Na Bahia Grande abraço Amigo Júlio Pimentel E Julián Lá em Barreira Na Bahia Cheio, cheio, cheio Nosso amigo Prior Lá do Rio de Janeiro Eu não sei se é Marcos Prior Ele não botou Mas Prior É Prior Então grande abraço Amigo Prior Lá do Rio de Janeiro Nosso amigo Mário Niajar Uma vez eu disse Márcio Olha aí Isso é Mário Tá se dizendo Mário 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 Niajar Da região de Sama Em Macaé No Rio de Janeiro Grande abraço Olha aí Olha aí Olha aí Sérgio Ferreira Tribo Boção Gonçalo Rio de Janeiro Não perdeu a aula Grande abraço Amigo E nossos amigos Aqui de pertinho Lucy E JJ Show de Salgado Sergipe Também já montando Seu sistema Off E grito Grande abraço Aos amigos Até a próxima Tô gravando Testezão aí Pra mostrar pra vocês Até o tarde Vamos passar Do que ele manda Amém